Aprender a instruir o seu subconsciente a se conectar com a ideia de prosperidade e riqueza é essencial para evitar viver com menos do que realmente necessita. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, é provável que não tenha conseguido convencer o seu subconsciente de que sempre terá dinheiro disponível em abundância. Existem pessoas que trabalham apenas algumas horas por dia e conseguem grandes quantias de dinheiro sem se esforçar excessivamente. Enquanto a maioria das pessoas trabalha arduamente, mas não obtém uma remuneração adequada, não é necessário acreditar que o único caminho para alcançar riqueza e sucesso é através de muito trabalho e esforço. As maravilhas do subconsciente relacionam-se à prosperidade e riqueza como uma simples convicção individual. Dizer repetidamente que é milionário não o tornará rico. É preciso formar uma imagem mental consciente de prosperidade, imaginando claramente a ideia de abundância e progresso. Com isso, Joseph Murphy escreveu a sua obra O Poder do Subconsciente, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo a alcançarem aquilo que desejam em suas vidas, utilizando o que há dentro de cada um. Neste vídeo, eu irei trazer os segredos que Joseph revela em sua obra para que você possa ser o próximo a alcançar e manifestar tudo aquilo que deseja, utilizando o poder que há no seu ser espiritual. Então não saia daí. Aqui no canal saem três novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. Joseph Murphy foi um autor e ministro, nascido em 20 de maio de 1898, em Cunicurt, Irlanda. Ele é amplamente conhecido por seus livros sobre espiritualidade, autoajuda e poder da mente. Joseph estudou teologia e filosofia na Universidade de Colômbia, em Nova York, e obteve o seu doutorado em teologia pela Escola de Divindade da Universidade de LaSalle, em Chicago. Ele foi ordenado como ministro na Igreja da Ciência Divina, e serviu como pastor em diversas igrejas em Los Angeles. Ao longo de sua carreira, Joseph Murphy publicou diversos livros que se tornaram populares, como O Poder do Subconsciente, O Poder Infinito da Sua Mente e O Poder Cósmico do Subconsciente. Seus escritos abordam temas como o potencial da mente humana, o poder da fé, a lei da atração e a conexão entre mente e corpo. As obras de Murphy têm influenciado muitas pessoas na busca pelo autodesenvolvimento, cura espiritual e realização pessoal. Ele acreditava no poder da mente subconsciente para transformar a vida das pessoas, e ensinava técnicas e exercícios práticos para utilizar esse poder de forma positiva. Joseph Murphy deixou um legado significativo no campo da psicologia e espiritualidade, sendo considerado uma figura importante no movimento do novo pensamento e do potencial humano. Seus ensinamentos continuam sendo estudados e aplicados por muitos até os dias de hoje. O que você acredita conscientemente e pensa repetidamente se tornará uma crença subconsciente e se manifestará em sua realidade. Muitas pessoas são infelizes porque desconhecem o apoio invisível que o subconsciente pode oferecer. Aqueles com uma mentalidade de pobreza sempre enfrentarão dificuldades financeiras, enquanto aqueles com uma mentalidade aberta para prosperidade, riqueza e abundância sempre alcançarão seus objetivos. Entenda que viver na pobreza não é normal. A pobreza não é um padrão do subconsciente. Cada um de nós pode viver sem preocupações, sendo próspero, rico ou tendo o suficiente e até um pouco mais. Não se esqueça de que suas palavras possuem um poder extraordinário, o poder de eliminar pensamentos negativos de sua mente e substituí-los por ideias positivas e adequadas para a vida abundante que você deseja. Mas então, o que você deve fazer para mudar essa situação e começar a transformar sua vida? Por onde começar? Repita a si mesmo três ou quatro vezes por dia durante cerca de cinco minutos as palavras riqueza e sucesso. Essas palavras têm um poder incrível, pois representam um impulso poderoso do seu subconsciente. Concentre sua mente nessa força substancial localizada dentro de você, para que as condições e circunstâncias correspondentes à sua qualidade natureza se manifestem em sua vida. Declare com convicção que você será próspero e terá sucesso, pois isso liberará os poderes efetivos dentro de você. Compreenda os verdadeiros poderes que existem em seu interior, e não haverá discordância mental quando você mencionar sucesso e riqueza. Você já percebeu que a consciência é a única realidade e você cria a sua realidade por meio da imaginação? Quando você entender o poder redentor de sua imaginação, você terá em suas mãos a chave para a solução de todos os seus problemas. Cada frase de sua vida é criada pelo exercício de sua imaginação. A imaginação por si só é o caminho para o seu progresso e para a realização dos seus sonhos. É o início e o fim de toda a criação. Acredite em si mesmo e em seus sonhos. Seu subconsciente vai trabalhar para transformá-los em realidade, apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que essas experiências provaram que a realidade, aparentemente sólida na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás, essa verdade foi afirmada. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele para a ignorância e o pecado. Ele é rígido. Ele se adapta a ele como pode, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento de sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento, a imagem e semelhança daquilo que você consegue. O que seria o desejo realizado? A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te leva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela leva à mente a profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo o que sua concepção sugerir virá acontecer. Mantendo a convicção de prosperidade, a ideia de riqueza permanecerá dentro de você. A crença na riqueza produzirá riqueza. Desde que essa ideia esteja firmemente fixada em sua mente, sua mente subconsciente funciona como uma instituição financeira, acreditando em sua conta tudo o que você depositar, seja bom ou ruim. Portanto, é sua responsabilidade escolher entre riqueza e pobreza. Após semanas ou meses repetindo afirmações como eu sou constantemente rico ou eu sou próspero, muitas pessoas não veem mudanças em suas vidas. A chave para compreender isso reside na sinceridade e convicção por trás dessas afirmações. Se, ao declarar que você é próspero, sentir que está enganando a si mesmo, sua mente consciente rejeitará essas afirmações e o resultado será o oposto do esperado. O subconsciente capta a ideia ou afirmação dominante, independentemente de ser verdadeira ou falsa. Os melhores resultados são alcançados quando a declaração é feita com uma natureza definida e específica, evitando discrepâncias ou conflitos mentais. Portanto, ao afirmar sua prosperidade e sucesso, faça-o com absoluta certeza de que isso irá ocorrer. O subconsciente apenas aceita o que é percebido como verdadeiro e apresentado com convicção sólida, não aceitando declarações vagas ou vazias. Para evitar conflitos mentais e superar dificuldades, é importante seguir um processo em que você repita várias vezes, preferencialmente antes de dormir, afirmações positivas. Por exemplo, a cada dia que passa, o dinheiro se torna mais abundante em minha vida. Essa declaração não gera conflito, pois não contradiz a ideia de falta de recursos econômicos impressa no subconsciente. Essa afirmação cria um condicionamento e uma interação entre mente consciente e o subconsciente, resultando em efeitos positivos. Temer o futuro e sentir que, se está em um beco sem saída, é como assinar um cheque sem fundo. Atraindo condições negativas que podem afogar a pessoa. A mente subconsciente capta medos e declarações negativas. Suas necessidades agem de acordo com esses protótipos, produzindo obstáculos, decepções, limitações e dificuldades na vida. O subconsciente multiplica e amplia aquilo que é depositado nele, produzindo juros compostos. Aquele que cultiva a sensação de riqueza, atrai maior riqueza, enquanto que quem se agarra à sensação de pobreza, atrai maior pobreza. Portanto, é essencial todas as manhãs, ao acordar, depositar pensamentos subconscientes de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Deve-se alegrar com essas informações, mantendo a mente ocupada com elas o máximo possível. Esses pensamentos construtivos criarão raízes no subconsciente e resultarão em abundância e prosperidade. Tudo é seu. Não busque por aquilo que você é. Aproprie-se disso. Reivindique. Assuma que tudo depende do seu conceito de si mesmo. Aquilo que você não clama com verdade sobre si não poderá ser realizado por você. A promessa é para aquele que tem, mas será dado. E para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mantenha o quanto antes em sua imaginação tudo o que é amável e de boa fama e o bem necessário para fazer a sua vida valer a pena. Isso você assume ao imaginar que você já é aquilo que você quer, se é que você já tem aquilo que você quer ter. Talvez alguém diga, eu já tentei isso e não obtive resultados. Não obteve resultados porque o medo ou a desconfiança neutralizam a resposta ao que havia declarado. Quando se semeia uma semente, não se deve desenterrá-la ou impedir que as folhas cresçam e se desenvolvam. Em vez de dizer, não posso fazer isso, pare antes de dizê-lo e transforme a afirmação em uma frase construtiva. Como? Como posso fazer isso? Isso e posso fazer ainda mais coisas. A mente subconsciente é infalível e em seu interior existe um número infinito de ideias prontas para emergir na mente consciente e se manifestar em nossa vida em forma de riqueza inesgotável. Esse processo ocorre continuamente em sua mente, sem levar em consideração as flutuações do mercado ou a desvalorização da moeda. A verdadeira prosperidade não depende de títulos, bens materiais ou dinheiro depositado nos bancos. Embora sejam símbolos necessários e úteis, não passam de símbolos. O que desejo enfatizar é que se você conseguir convencer seu subconsciente de que a prosperidade é natural à sua natureza e está sempre circulando em sua vida, a prosperidade inevitável o acompanhará independentemente das circunstâncias externas. Por isso, neste momento, eu lhe convido a decretar a sua prosperidade aqui nos comentários como forma de prática. Escreva palavras positivas, palavras que irão mudar a sua energia vibracional, irão lhe transformar. Afirme a prosperidade, saúde e riqueza em sua vida. Escreva que tudo aquilo que você tem pedido, o universo já reservou para você. E se você é novo, escreva a seguinte frase e a utilize todos os dias de sua vida. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, neste momento na sua tela estão aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá. Não se esqueça de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que precisa aprender sobre a lei da atração. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Deixe o seu like para nos ajudar a crescer e até a próxima.